Oi gente, tudo certo? Rádio Araguaia de volta aqui na Cosmos Turismo, o que já saiu o grande sortudo da promoção. Eu vou assistir meu time do coração com a Rádio Araguaia e Cosmos Turismo. Estou aqui hoje com o Maurício, tudo bem Maurício? Tudo bem, tudo bem. É uma satisfação poder entregar o prêmio, agora já com o Fabrício aqui que foi o escolhido. E é uma alegria poder ter essa parceria com a Rádio Araguaia nessa promoção. A alegria é toda nossa, mas eu tenho certeza que tem alguém que está mais feliz da vida. É o Fabrício Romano, grande sortudo da promoção. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, exatamente. Muito obrigada a Rádio, muito obrigada a Cosmos. E vamos ver hoje pelo coração, né? Vamos lá ver o Fluminense jogar. Qual é o Fluminense, seu time? Será que ele chega lá? Vai, vai. Você torce desde criancinha, como é que é? Desde criancinha, desde pequeno já. Foi esse meu pai que também torce o Fluminense. Que legal, e quem vai com você? Vai a Paola, meu namorado. Ai, que chique, que romântico esse, Fabrício. Parabéns, obrigada por ter acreditado na Rádio Araguaia Cosmos. A entrega é simbólica aqui e a viagem já está marcada, né? Já está marcada. Quanto vai ser? 8 de dezembro. 8 de dezembro, e a gente vai mostrar tudo. O Fabrício já está com a camiseta da Rádio Araguaia. Partiu São Paulo, assistiu o Flu e torcer para vencer, né? Exatamente, vamos ganhar, vamos ganhar. Essa é a Rádio Araguaia, que toca mais música. Música 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 Música